Tudo o que há Deixa de estar Mas não do jeito Que agora ao meu lado Você não está O seu lugar Não vai faltar Pois todas as coisas Que estão ao redor Vem perguntar Você mora Sempre mora Nas presenças Das coisas Em tudo o que há Vou te escutar Na cama do mar Quantas passeias na praia Vencendo Onde o sol que voltar Pode deixar Eu sei descobrir Você mora sempre Moram as presenças Todas as coisas De tudo Tudo o que há Ontem sonhei com você E tudo mudou Acho até que você Ali também me viu Basta ouvir Podia contar O que os teus olhos As mãos Pensamentos Puderam tocar A lembrança Sabe Sabe Quer Meu sorriso E deixa Se Tal como Está Tempo Você mora sempre Em E deixa Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.